Oi gente linda! Vocês me pediram um vídeo de como cuidar da pele aos 30 anos e é isso que a gente vai falar hoje. Primeira coisa que é importante ressaltar, não existe receita de bolo. Cada pessoa é um ser individual, cada ser maninho tem um processo de envelhecimento diferente e isso decorre dos hábitos de vida de cada um. Mas para estudar estética, para estudar cosmetologia, a literatura precisa de parâmetros. A gente precisa ter padrões pré-estabelecidos que não necessariamente sejam o geral, o geral da galera, assim, todo mundo tem que ser assim. Não, nós sabemos que o ser humano ele é particular, que cada caso é um caso. Nada, nada substitui a tua avaliação. Olhar para o espelho e ver o estado atual da tua pele independente da idade, gente. Porque a idade é só um número e a gente precisa observar de como está o estado da nossa pele neste momento. Isso é muito mais importante que a idade, tá? Mas vamos falar aqui pela faixa etária porque é um parâmetro, né, bem objetivo que a gente pode se fixar. Antes de falar especificamente sobre a pele, vamos falar um pouquinho dos tipos de ruga que a literatura nos fala. Que são as rugas dinâmicas, as rugas estáticas e as pitoses. As rugas dinâmicas são aquelas que aparecem com a expressão. Normalmente aparecem primeiro nas regiões onde tem a pele mais fininha, que é essa região dos olhos e a região do bigodinho chinês. Já as rugas estáticas são rugas dinâmicas amadurecidas. São aquelas que ficaram muito tempo dinâmicas com a expressão e acabaram ganhando forma fixa. São aquelas que tu olha no espelho sem expressão nenhuma e tu consegue visualizar. E existe também as pitoses. As pitoses são quando uma parte de pele flácida acaba caindo sobre outra. A gente geralmente consegue visualizar pitoses nessa região de olhos aqui embaixo. E o que a literatura nos fala sobre os parâmetros da pele de 30 a 40 anos? Aparecimento dos primeiros sinais de envelhecimento que são as rugas dinâmicas. Aquelas que eu falei que são visíveis na expressão do rosto. Mas, como eu falei, vou reiterar, não é uma receita de bolo. Cada pessoa tem um processo diferente. Pode ser que você tenha 30 anos e não tenha rugas dinâmicas, que não tenha ruga alguma. Pode ser que você tenha 30 anos e já tenha rugas estáticas. Pode ser, tudo é possível e tudo depende dos seus hábitos. O que essa pele precisa? Hidratação, proteção antioxidante e proteção solar. Vamos começar pela hidratação. Você precisa escolher um hidratante de acordo com o seu tipo de pele. Se sua pele for oleosa, escolha um hidratante em base gel ou base serum. Se sua pele for seca, escolha um hidratante em base creme. E é muito interessante que você escolha um hidratante funcional. Um hidratante que permeie a pele, que entre na derme. E esse hidratante é um hidratante que contém ácido hialurônico fracionado. É um ácido hialurônico com as moléculas diminuídas que conseguem penetrar até a derme. Porque, paralelo a esse hidratante, eu gosto muito de utilizar um óleo vegetal para hidratar e suavizar a superfície da pele. Então, a associação de um hidratante com permeação e um hidratante mais superficial é a garantia do sucesso para uma pele macia, meu amor. Então, o que eu gosto de passar de óleo facial é esse óleo de semente de uva, 100% vegetal, prensado a frio. Gosto dessa marca Bioessência. Também gosto da marca Laszlo. Como antioxidante, gosto muito de utilizar a sérum de vitamina C. Acredito que é um produto incrível que ilumina a pele, revitaliza e ainda tem o poder antioxidante. E para fotoproteger, eu sempre gosto de atentar a produtos que tenham um fator de proteção abrangente. Ou seja, que tenha FPS e que tenha PPD. A FPS é um fator de proteção UVB, que apara os raios UVB na epiderme. E os raios UVA são aqueles que penetram a teaderme, que causam envelhecimento precoce. E quem ataca essa radiação é o filtro PPD. Então é interessante que o seu filtro solar eleito tenha essas duas proteções, FPS e PPD. Eu já fiz um vídeo só falando sobre isso, de como escolher o seu filtro solar. Vou deixar aqui nos cards. Hidratar, antioxidar e fotoproteger. Tá, já entendi. Mas como que eu organizo isso? Primeiro você utiliza os produtos que têm permeação. O hidratante que tem permeação e a vitamina C que tem permeação. Na sequência você coloca o hidratante sem permeação, que seria o óleo vegetal. E por cima você espera penetrar, porque esse aqui, o óleo de semente de uva, ele não é um óleo que fica melequento. Ele seca na pele, ele deixa a pele luminosa, mas não deixa pegajosa. Então você espera secar e na sequência passa o filtro solar. Se esse vídeo foi útil, você já sabe, meu bem, dá aquele joinha, se inscreve pra não perder os próximos vídeos, porque estamos com VEDA no canal, vídeo todos os dias. Então se você não quiser perder conteúdo, já te inscreve pra receber a notificação, né, meu amor? Nas outras redes aqui embaixo também tem conteúdo sobre a pele, tem receitinha caseira. Não sei porque tu não tá me seguindo lá ainda. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho